Novinha do Tik Tok, brota e se envolve, vai mostrando seu talento Mexe essa bunda gigante, é só uma catucada, catucada, catucada É só uma catucada, fratucada, é só uma catucada, fratucada Falta aquela batidinha que eu mais gosto Tu me mandou embora da tua vida, me mandou comigo com mensagem 24 horas tu me liga com saudade, dá minha língua que nem tua tá vontade De queda que acabou a gente, bate aqui, tá com saudade Sentando, 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 né? Acabou o amor, que seja eterna, sacanagem De queda que acabou a gente, bate aqui, tá com saudade Sentando, 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 né? Acabou o amor, que seja eterna, sacanagem É que eu trai minha amada, noites imediatas É muito difícil de mim, tô lá de vida Outra vez que saio, sempre solitado Se solteiro é bom, mas tô a ilusão Só de que você tem, o problema disso tudo é que eu não sei o que fazer Quando as outras estirão na vida Só de que você tem, o problema disso tudo é que eu não sei o que fazer Quando as outras estirão na vida Só de que você tem, o rapazinho é biter É sim, é sim, é sim, é sim, é sim, é sim